Bem, agora vamos para a terceira experiência, que é do Sindicato de Arquitetos do Estado de Santa Catarina. Espaço coletivo para a comunidade do Quilombo toca em Santa Cruz, Santa Catarina. Obrigado. Bom dia, todos e todas. Muito bom estar aqui. Uma perspectiva boa agora de poder avançar um pouquinho mais na assistência técnica. Os últimos anos foram duros aí para a gente. E agora, pelo menos, a expectativa de a gente poder avançar. Eu estou como representante do Sr. Samuel, sou professor do Departamento de Arquitetura da UFSC, mas estou aqui como representante do Sindicato, nessa experiência com o Quilombo toca Santa Cruz, Santa Catarina. É uma comunidade que a gente tem contato já há muito tempo, de outras ações, e que nessa ação específica, financiada pelo Edital do Cal, foi da construção do espaço coletivo deles. Espaço coletivo de reunião e da educação quilombola. Se puder avançar. Então, esses aqui são os parceiros todos, né? Que nós temos o sindicato como proponente. Mas boa parte da execução aconteceu pela Universidade Federal de Santa Catarina, através do projeto de extensão, né? Que reuniu as entidades também acadêmicas, estudantis, parceiros, né? De uma forma geral também que atuaram. Se puder passar, por favor. Então, aqui só um contexto geral da comunidade. Então, Santa Catarina, a gente é um projeto que é oficialmente proponente ao sindicato, então é uma organização social, né? Mas que tem o poder público como a Universidade Pública presente também. E tem uma proximidade muito grande com os movimentos sociais, a partir do movimento negrificado, que tem contato com essas várias comunidades remanescentes de quilombola de Santa Catarina. Algumas delas a gente já fez projeto de extensão, de moradia popular. A própria TOCA, né? Que é essa comunidade em Paulo Lopes, que é essa aqui que está aqui pertinho, número 4. A gente fez também a construção de 24 casas, né? A partir do projeto de extensão e financiado pela Política Nacional de Habitação Rural. A característica mais evidente da comunidade, né? Quando a gente olha, enxerga, assim, é a questão da pobreza, né? Em várias dimensões, né? Do ponto de vista da moradia, do ponto de vista da infraestrutura, mas do ponto de vista também da exploração, né? Ainda é uma relação, o nome toca, carrega um pouco esse simbolismo de um lugar afastado da comunidade, né? Entocado, né? Onde os negros eram colocados e ainda hoje essas relações se perpetuam na comunidade. Então, é um estigma muito grande e, de alguma forma, a gente vai trabalhando e a gente vê que os impactos de um trabalho de assistência social como essa, de assistência técnica como essa, acabam tendo replicações muito mais profundas, né? Do que a construção da edificação, da moradia ou a construção do espaço quilombola. Isso aqui é a principal liderança do movimento negros unificado de Santa Catarina, a Lurdinha, né? Segurando lá a questão da assistência técnica também com a bandeira. Então, isso também é muito interessante para a gente ver como essas questões de aproximação entre entidades acabam gerando replicações que são muito importantes, né? Vou passar, por favor. Então, esse aqui era o nosso projeto. Qual que era o objetivo, né? Do financiamento, executar um projeto arquitetônico, desenvolver um projeto arquitetônico e executar o espaço coletivo para a comunidade de remeração de quilômetros de Santa Cruz, município de Paulo Lopes, a partir de princípios, métodos e técnicos de bioconstrução, tendo como base o emprego do bambu. Então, assim, são vários objetivos incluídos, né? Então, quando a gente fala de projeto participativo, em algum sentido, a gente, claro, incluía a população, mas, no outro sentido, quando a gente traz para a universidade, é no sentido do canteiro experimental, né? De poder formar a população, os estudantes, né? Dentro da prática profissional e também da execução das edificações. Mas, por outro lado, também acaba incorporando uma lógica de desenvolvimento tecnológico dentro de um contexto também, porque os bambus eram, durante muito tempo, foi, ainda é muito presente na comunidade. Então, foi uma tecnologia, um material local, que eles tinham o domínio do uso do bambu para algumas coisas, mas não necessariamente para técnicas construtivas. Então, também era um objetivo que eles incorporassem esse tipo de solução para depois poder replicar qualificações de moradia a partir do uso dessa tecnologia também. É que eram todas as ações, não vou entrar tanto em detalhe, mas a lógica ideal, no começo, era de a gente executar a partir de mutirões. Alguns mutirões aconteceram super bem, outros não. As oficinas também, de discussão comunitária, a partir do programa de necessidades, a parte de coleta e tratamento do bambu. Então, foram esses conjuntos de atividades que foram previstas em 10 meses de execução. Se puder passar. Então, a principal demanda, depois da construção das moradias, das 23 moradias, era que o governo do estado de Santa Catarina, depois de muita batalha pelos movimentos negros ali, conseguiu abrir uma frente específica de educação quilombola. Sai da educação tradicional e entra a questão deles próprios gerarem o percurso formativo, dentro da lógica própria das comunidades. O que acontece é que foi criada a educação quilombola, foi contratado os professores e nunca foi dado um espaço digno para que essa educação acontecesse. E eles, o governo do estado, queria levar a comunidade para ter aula dentro das salas convencionais, dentro da estrutura da escola estadual que tinha lá. A comunidade nunca aceitou. Falou, não, a gente quer ter educação quilombola aqui no território. Só que o que era acontecer? Não tinha espaço para isso. Acontecia na varanda das casas que as pessoas tinham, ofereciam, que a própria comunidade tinha e oferecia na época. Então, a principal demanda que eles tinham era de um espaço que pudesse dar conta, né? Um pouco em cima dos princípios que eles também trabalham na educação quilombola, como a sensibilidade, oralidade, territorialidade, saberes locais, práticas culturais. Trabalham muito na lógica da alternância, né? Então, estar no campo e estar na sala de aula e estar muito próximo da comunidade é muito importante para eles, né? De uma forma geral. Pode passar. Então, esse aqui eu vou passar alguma série de imagens das questões iniciais que a gente foi, primeiro, o levantamento do local, a discussão, qual seria o local para a implantação da escola. Pode passar. Não foi fácil, porque cada comunidade de quilombolas que a gente teve contato tem uma lógica diferente de gestão da terra, né? Tem algumas que a lógica é coletiva mesmo, a decisão é coletiva. Tem algumas que são individualizadas, que as famílias já se apropriam, as próprias famílias. E tem outras que são semicoletivas, por núcleos familiares. Aqui era por núcleo familiar. Então, tinha o núcleo familiar que tinha terra disponível, mas que já tinha cedido muita terra, de uma forma geral, e não estava muito disposto a ceder mais terra para isso. Então, foi toda uma negociação só para a gente poder encontrar o local para a construção da moradia. O nosso trabalho também, de alguma forma, tentou desenvolver a parte de comunicação visual, né? Do projeto, para poder depois, a própria comunidade se apropriar disso. E é muito interessante que eles se apropriaram das mídias, e hoje eles fazem a gestão das mídias, a divulgação das atividades, né? As contas Instagram e tal. Então, esse é um outro impacto também no projeto como esse. Pode passar, por favor. Então, esse aqui é o Instagram, pode passar. E aí, as imagens da discussão. Então, aqui já estão os alunos da graduação e pós-graduação juntos, né? A discussão com a comunidade em relação ao projeto. E foi muito interessante, porque o projeto se modificou muito ao longo das discussões. Foram três reuniões bem intensivas, assim, de debate. Pode passar. Depois, o desenvolvimento das propostas, né? A partir disso, a gente fez na universidade, junto com os arquitetos também, a arquiteta Sumara, o professor Ricardo e os alunos. A gente foi um projeto que envolveu, durante um ano, cerca de 30 estudantes e professores da graduação e pós-graduação. Então, o desenvolvimento de maquetes, né? Soluções construtivas. Então, isso aqui tem uma questão de aprendizado muito interessante, né? Tanto da própria tecnologia em si, mas da questão projetual, da execução, da dificuldade do terreno, de implantação, terreno encharcado. A gente teve que fazer a parte de estrutura, fundação mais elevada. Pode passar, por favor. Tem as datas, né? O projeto inicial, essa era a nossa proposta inicial. Eles falaram, olha, não, para a gente não é suficiente duas salas. A gente precisa de uma cozinha, precisa de um banheiro, precisa dar um suporte básico para isso. E a gente foi desenvolvendo a proposta. Pode passar, por favor. E essa foi a planta final de duas salas com uma característica de modulação, quer dizer, pode abrir, fechar, né? Utilizar como espaço mais amplo. A cozinha sanitária, o forno à linha, que é muito importante, espaço aberto, a varanda, né? Que também é um elemento bastante presente na comunidade. Só que a gente não tinha recurso para tudo. O recurso que a gente tinha dos 50 mil foi suficiente para construir as duas salas aqui. A gente está batalhando agora financiamento, cotização, para construir o restante do espaço. Pode passar, por favor. Pode passar. Então, algumas imagens internas e externas. Pode passar. A implantação. Então, é um terreno bastante encharcado, né? Aqui está a rua principal, aqui tem uma vala. Essa vala aqui, quando enche, ela inunda algumas cotas mais altas. Então, a gente teve dificuldade um pouco de colocar a implantação. A gente conseguiu colocar nessa parte aqui mais próxima da comunidade, um pouco mais encostado na cota mais alta. E também com toda a parte de varanda e visuais para essa parte da comunidade que tem um visual muito bacana, muito bonito. Pode passar. Então, a implantação geral. Pode passar. Aí, a imagem inicial. Aí, a segunda reunião do desenvolvimento da proposta. A gente fez com eles. Novamente, voltamos para a universidade para discutir e desenvolver. Pode passar. Aí, depois de fechamento da proposta, a gente começou a parte de execução. Então, toda a parte de coleta, tratamento de bambu, tudo isso foi feito de uma forma, também acompanhamento com profissionais que têm experiência nessa área. É muito interessante porque a gente teve que, adaptando a solução tecnológica, inicialmente a gente ia usar o bambu como elemento estrutural e depois a gente viu que, por conta das características da população e do conhecimento da tecnologia, isso exige uma certa capacidade de reposição, de manutenção que talvez fosse onerar a comunidade no sentido de a cada 3, 4 anos estar substituindo essas peças. Então, a gente trabalhou com a estrutura um pouco mais robusta e trabalhou com os elementos de bambu um pouco mais nas coberturas, elementos secundários. Então, todo o tratamento, com definição da estrutura, tudo isso pode ir passando. A gente foi feito de forma coletiva, depois o armazenamento, foi um trabalho bastante intenso. A locação, a parte da estrutura, foi uma dor de cabeça. A gente imaginava inicialmente em fazer a estrutura assentada no terreno e depois ele ficou por conta das cotas e o terreno é alagadiço e também a composição do solo é um pouco complicada para dar suporte para a estrutura. A gente trabalhou com esses tubulões de concreto, a própria locação disso. Então, são coisas que a gente não prevê quando a gente monta um projeto de financiamento. Então, a gente vai lá, a gente imaginou tal coisa, fez a parte do financiamento e depois as coisas começam a acontecer e a gente tem que se adaptar. Só que a gente se adapta dentro da margem possível do recurso disponível. E aí teve que estabelecer algumas prioridades. Uma delas, é claro, a parte da fundação. Então, tanto isso cria bastante dificuldade na prestação de contas depois. Não sei se vocês estão passando por isso. Vocês não previram a compra de tubulão, mas a gente não tinha como prever a compra de tubulão no começo porque a gente não fez prospecção do solo antes. Então, são coisas... Mas, no final das contas, o projeto foi executado de acordo com o que se previa. Só não necessariamente é com as mesmas soluções. Então, a gente teve suporte também de pessoal especializado. Então, toda essa parte de encaixe, montagem, tudo isso foi feito de forma também coletiva, a partir de oficinas. Então, teve muito conhecimento transmitido dos profissionais para os arquitetos em formação, dos profissionais para a comunidade, entre os estudantes e a comunidade. Pode passar, por favor. Então, teve algumas oficinas aí que foram até a noite, a colocação das terças e da estrutura de cobertura. pode passar. A gente conseguiu doação de... Não doação de doação. A gente conseguiu um preço módico para o assoário de madeira. Muito bacana. Ficou muito legal também a aquisição desse material. Depois, a colocação das coberturas. A gente conseguiu doação das esquadrias. O pessoal de arquiteto colega que faz reforma, as esquadrias ficam disponíveis. A gente recolhe e reutiliza. Até o próprio Calde Santa Catarina, junto com o pessoal de Florianópolis, estava querendo, de alguma forma, desenvolver também um lugar onde esses materiais pudessem ser disponibilizados, acumulados e depositados para os usos posteriores. Então, isso aí foi a execução. Aí tem uma série de fotos. As esquadrias, o fechamento, os almoços. Interessante que eles têm... A educação quilombola acontece durante a semana e um final de semana a cada 15 dias, sábados, eles reúnem várias comunidades de educação quilombola que acontecem em rede. Então, tem em Paulo Lopes, tem em Florianópolis, tem em Garopaba, são municípios que têm educação quilombola e que eles fazem como se fosse rodízio, né? Para conhecer a realidade das comunidades, estabelecer laços e tal. Então, é muito interessante porque esse tipo de situação acaba gerando também algum tipo de replicação dessas outras comunidades que vêm com a possibilidade de ter esse tipo de relação com a universidade, ter esse tipo de relação com a arquitetura, né? Ter outro tipo de proximidade com a arquitetura que a gente acredita que vale a pena ser. Aí vai com a questão de instalação, parte de instalação elétrica, os fechamentos, pode passar, parte da pintura. Essa foi a última oficina que a gente teve em fevereiro de 2023. Então, está aí o pessoal da graduação da arquitetura, o pessoal da comunidade, depois o almoço, o almoço também a gente ajudava a cotizar o almoço, a produzir o almoço, né? Então, tudo isso é... A questão que a gente sabe da extensão universitária que é uma das preocupações do nosso curso de arquitetura é de poder formar arquiteto e urbanista que tenha capacidade de entender a complexidade e a necessidade, né? De estabelecer laços, né? De conhecimento, de reconhecimento das demandas a partir não necessariamente de uma relação só cliente e profissional, né? Pode passar. Aí da pintura, esse aqui é o espaço interno. Então, vocês veem como o visual externo é muito bacana, né? Muito bonito. A ideia, depois, daqui pra frente, é ter a varanda que não foi construída ainda, né? E a parte da sala e da cozinha e do banheiro e do fogão a lenha. Pode passar. e aí a própria comunidade está organizando aí pro dia 4 de agosto o convite de inauguração e eles já estão se mobilizando pra continuidade da obra, assim. Uma das coisas super interessantes, né? Não que seja necessariamente efeito dessa ação ou das ações da construção de moradia, mas é agorizado que os pessoas jovens ali da comunidade começaram a assumir a organização política, assim. E eles estão começando a mobilizar, ativar, né? Criaram um grupo deles, tem uma comissão de trabalho, coisas que antigamente tinha muito conflito entre os grupos familiares e que parece algum tipo de retorno do ponto de vista de políticas públicas às vezes dá condição pra algumas tensões se dissolverem pra poder aparecer espaço pra relações um pouco mais construtivas, né? Então é muito interessante como a própria comunidade do ponto de vista da organização, da discussão, da mobilização está muito mais ativa. Só se puder voltar. Então aqui, aquele último não precisa nem passar. Então alguns resultados, assim, né? Então acho que é um arranjo muito interessante de integração entre sindicato, universidade, movimentos sociais, comunidades, entidades estudantis. Não é uma coisa fácil porque o tempo vocês sabem muito bem, o tempo da universidade é bem diferente. Então a gente imaginava que ia ter um tempo pra discutir, pra amadurecer projetos. Não aconteceu nada disso, no final das contas o nosso objetivo é entregar a sala até dezembro, acabou sendo até fevereiro do ano seguinte, né? E acaba nesse processo atropelando algumas intenções pedagógicas e tal que a gente gostaria de ter. Mas isso é, dentro do projeto de extensão no final das contas o que urge é o objetivo final que é da execução. Então, tudo certo. Integra, ensina, pesquisa, então a gente teve trabalhos de TCC que saíram dali, trabalhos de mestrado que saíram disso, pesquisas do grupo de educação tutorial. Então, tem uma coisa muito interessante que é trazer essa temática. A gente, a professora Anice está com a gente lá, saiu até uma proposta de um curso de especialização do que é uma arte num contexto de povos tradicionais, por exemplo. Onde, às vezes, a gente imagina que, sei lá, um tanque ou uma bananeira tem um significado, mas que lá tem um significado totalmente diferente. Pra gente, era muito fácil tirar uma bananeira daqui e colocar lá porque a gente queria construir uma casa. Mas a gente percebeu que aquela bananeira naquele contexto tinha um significado totalmente diferente. Então, assim, são exemplos muito pontuais, mas que demonstram qual é o significado da atuação profissional e da assistência técnica num contexto como esse. Então, é bastante interessante como um aprendizado. Relaboração para a participativa, organização comunitária, um desses impactos. Então, isso aqui são, acho que, aspectos mais gerais do que a gente pode ter como resultados positivos dessa atuação. Tanto que agora o próprio movimento negro está já mandando editar o nosso, do Mistério da Cidade, não sei o que, para a construção de casas e de espaços de educação em outras comunidades. Então, eles têm agora essa demanda criada e um caminho possível para poder reivindicar. Então, isso é um impacto muito positivo. Por isso, a gente agradece muito o CAO Santa Catarina, que tem sido parceiro nosso há muito tempo. Muitos dos projetos da universidade e dos sindicatos a gente tem feito através dos editais de financiamento do CAO SC e como esse dado do CAO BR também foi fundamental. Espero que isso só se replique e aumente, porque a gente tem muita mão de obra disponível na universidade. É impressionante, a gente fala de um projeto como esse e aparece 30 alunos, aparece 20 alunos, aparece muita gente querendo fazer. Então, tem muito potencial. Acho que se a gente conseguir dar um pouquinho de condição para a execução, a gente tem, acho que, realmente uma condição de fazer muita coisa. Então, é isso aí. Obrigado.